Chegando até você com o Passes em Passes, o podcast do Leme, o laboratório de estudos em mídia e esporte diretamente de nossas casas. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Eu sou o Matheus Geis e este é o nosso quadragésimo episódio do Passes em Passes. Aqui a gente sempre fala das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu, não é mesmo, Fausto? Você está dividindo o programa aqui comigo, tudo bem, amigo? Isso mesmo, Matheus. E o tema de hoje é futebol e colecionismo. E você que ainda não ouviu os nossos episódios, acessa lá nas plataformas iTunes, Spotify, Deezer. Não deixe de seguir o nosso podcast na sua plataforma favorita para receber uma notificação sempre que publicarmos um novo episódio. Hoje a gente tem o prazer de receber a Daniela Afonso, que é doutora em Antropologia Social pela USP, colaboradora do ExporMUS e curadora da exposição temporária Tempo de Reação 100 Anos do Goleiro Barbosa no Museu do Futebol, onde ela foi diretora de conteúdo até o ano passado, ano de 2020. Seja muito bem-vinda, Daniela. Obrigada pelo convite e boa tarde a todos. E para completar o nosso time de convidados, a gente está recebendo o colecionador Paulo Pires, que participou do nosso documentário Segunda Pele Futebol Clube sobre colecionadores de camisas de futebol. Prazer estar falando contigo de novo. Paulo, seja muito bem-vindo também. Obrigado, Matheus. Obrigado, Alfausto. Prazer estar falando com vocês, com a Daniela. E vamos bater esse papo aí para falar um pouquinho dessa paixão aí, que é uma das paixões da minha vida. Muito obrigado pela presença de todos aqui no nosso programa. E depois dessa preeleção, vamos começar o jogo. No final do século XIX, o ato de colecionar objetos era individualizado e exaltado nos lares como objetos exóticos, temperos, roupas, sapatos, bonecas e uma infinidade de outros elementos. E aí, por exemplo, segundo a historiadora Helena Vieira Leitão de Souza, abre aspas, é a partir do século XV que se passa a colecionar objetos, devido a novos interesses e interesses esses ligados a valores históricos, artísticos e documentais. Guardar itens antigos é uma forma de preservar o passado e valorizar a forma como a história foi construída ao longo dos anos. No futebol, não é diferente. Uma camisa do seu clube do coração, ao ser guardada, pode representar a trajetória do time naquele ano, como a gente viu aí no documentário Segunda Pele, futebol clube, que o Matheus mencionou logo no início do programa. Paulo, começo por você, por você colecionar principalmente os artigos do Vasco da Gama e a gente que participou da produção do documentário e quem assistiu também viu como é vasta a sua coleção. E você também possui outros itens de seleção brasileira, de Copa do Mundo, Olimpíada. Você mostrou isso também pra gente. Quando que surgiu a sua principal motivação pra despertar esse interesse por colecionar as peças de futebol? Então, Matheus, é sempre assim, desde novo, né? Eu sempre fui de gostar de futebol, jogar bola, desde moleque. Então, isso aí me fez, eu acho que, começar a gostar muito de futebol e eu acho que todo mundo tem um pouquinho de colecionador, né? Às vezes, hoje tá muito na moda aquela, a palavra de acumulador, né? E a gente acaba misturando um pouco isso que quando é criança você sempre tem, seja um jogo de botão, seja algo de figurinha, carrinhos, algumas coisas assim, sempre acaba colecionando de certa forma uma coleção, não profissionalmente, mas acaba sendo uma coleção. E o meu começou meio que assim, eu jogava, eu sempre gostei de jogar bola e tinha hábito de ter camisas de futebol de vários times, só que eu usava pra jogar, usava pra andar pela rua e tudo, e não era uma coleção de guardar, de ter aquele apreço, de contar história, como é hoje em dia. E com isso, aos poucos, foi aumentando essa vontade, né? De sempre colecionar alguma coisa, até que uma vez, com 13, 14 anos ali, eu comecei a frequentar a torcida organizada e guardava os ingressos daquele período que eu frequentava os jogos, ia em quase todos os jogos do Vasco. E aí, a partir ali dos anos 2004, mais ou menos, foi quando eu estava um tempo sem ir ao estádio, sem ir a jogos, por uma fase ruim do Vasco. E quando eu voltei a frequentar o estádio, os ingressos, na época, eram os ingressos já de cartão magnético, com o escudo do time, uma coisa mais diferente. E eu lembrei daquela minha coleção que eu fazia lá nos anos 80, final dos anos 80 e início dos anos 90. E aí, cismei de procurar. Procurei, achei que eu guardava elas numa pastazinha, num caderno, álbum, de fotografia que a galera mais antiga vai lembrar que tinha aqueles álbuns de fotografia que tirava aquele plásticozinho, botava, colava embaixo a foto. E eu guardava, sim, meus ingressos. Achei essa pasta, comecei a procurar na internet, já tinha bastante força na internet, mercado livre. Comecei a procurar outros colecionadores, vendedores. Comecei a fazer um ciclo de amizade ali, conheci feiras de antiguidades aqui no Rio. E com isso, o negócio foi tomando uma proporção maior, né? Até que eu virei, de certa forma, além de hobby, a coleção virou também uma segunda renda, virou uma renda extra, digamos assim, para poder também ajudar a manter a própria coleção. Então, aos pouquinhos, a gente foi subindo e foi mais ou menos por aí que começou essa paixão pelo colecionismo. Maravilha, Paulo. O futebol, como a gente sabe, é uma atividade que proporciona diálogos entre praticantes dos mais variados grupos, gêneros, classes sociais e gerações. E é também o canal pelo qual esses praticantes fazem valer a sua voz. Daniela, o Museu do Futebol, entre suas mais variadas representatividades, tem também a função de dar voz à paixão desses colecionadores, certo? Certo. Só também falar aqui com o público que a minha trajetória no museu, né? Eu participei do museu durante 12 anos, desde antes da sua implantação, da sua abertura, que foi em setembro de 2008, até o ano passado, junho do ano passado. E aí eu pude acompanhar um pouco as transformações desse museu, entendendo o museu no diálogo com vários grupos, incluindo os colecionadores. E o que é muito legal de acompanhar é que a concepção do museu, quando você pega a documentação histórica, isso eu trabalhei um pouco na minha tese de doutorado em antropologia, tinha todo um argumento de não ser um museu de colecionador, de ser o oposto disso, de não ser aquele museu como tinha em alguns contextos, ali, quando o projeto começa a ser pensado, ali, em meados de 2005, você tinha o quê? Você tinha aqueles memoriais de clubes, ou aquelas salas de tropeus, né? Dentro dos clubes, dentro das instituições, ou então pequenos museus, de fato, de colecionadores, né? Que resolvem abrir a sua coleção particular para um público mais amplo. O museu do futebol, ele começa negando isso, ele começa a falar assim, nós não vamos ser isso, nós não vamos ser um museu de coleções, nós não vamos trazer, temos que trabalhar o futebol na perspectiva da cultura, de ser um fenômeno social, um fenômeno mais abrangente no Brasil, tinha que ser um museu para o colecionador apaixonado e para quem não gosta de futebol. Esse sempre foi um grande desafio da comunicação do museu. mas, em todo o seu processo de elaboração, de constituição, de formação da primeira exposição de longa duração, que está lá até hoje, e também das suas exposições temporárias, os colecionadores foram pessoas fundamentais para que o museu existisse. Porque, de fato, a memória esportiva no Brasil, ela é muito mais acessada por colecionadores privados, por pessoas como o Paulo, que está aqui, que guarda objetos e tem, mais do que objeto, né, ele tem a história por trás disso, ele tem os detalhes de jogo, do que você vai encontrar isso nas instituições esportivas. A gente é muito precário ainda em acervos e acesso à memória esportiva no Brasil, e é graças a colecionadores que pode haver no Brasil o Museu do Futebol. Então, toda essa negação, que era uma negação mais de forma, né, de apresentação, ela, na verdade, se viu ali num paradoxo de que é um museu que, na sua forma, quis transcender essa ideia de coleção, essa ideia de acúmulo, de memorabilia, de trazer objetos, quis trabalhar mais com acervos audiovisuais, mas ele não seria possível de existir sem o contato e sem redes de vários colecionadores do Brasil todo, que, de fato, é por onde o museu começou a acessar uma possibilidade de trabalho com a memória do esporte no Brasil. Inclusive, dentro dessa proposta, né, Daniela, que você falou de fazer algo diferente em relação ao Museu do Futebol, que está lá no Pacaembu, em 2015 e 2019, o museu apresentou exposições focadas, dentro dessa perspectiva de ver o futebol como cultura e tudo mais, mais focadas no futebol feminino. E aí, Daniela, eu te pergunto qual foi a motivação para fazer exposições especificamente sobre o futebol feminino e sua história? Como é que foi o processo de encontrar acervo necessário? Eu queria saber se você, em que outros trabalhos, outras curadorias você se inspirou para buscar esse material? Eu queria que você contasse como foi esse processo para a gente. Eu acho que o futebol feminino vem muito dentro de uma lacuna de criação do museu, que olha para o futebol como um fenômeno social mais amplo, né? O futebol é parte da cultura e da história do Brasil, mas qual o futebol, né? Então, foi em cima de uma narrativa que privilegiou o futebol masculino e profissional. O futebol amador, pouco, estava presente, assim como o futebol feminino, mesmo o futebol feminino profissional, ele sequer, ele estava muito, muito pouco, pouquíssimo representado, né? Ele estava, na verdade, numa sala ali de curiosidades. Então, a gente, passado um primeiro ciclo do museu, ali quando termina a Copa do Mundo de 2014, o museu tinha, então, o seu primeiro setênio, né? Os primeiros sete anos ali de constituição, seis para sete anos, e a gente entendeu que era o momento, então, de dar um pouco, sacudir o museu do avesso e trazer essa lacuna como motivo de reflexão para o público do museu e para o público de colaboradores do museu, internos ao museu. Porque, em alguma medida, quando se tinha processos de escolha, né? De qual ia ser a curadoria, qual ia ser o tema das exposições, o tema do futebol feminino, ele era sempre colocado como algo que não traria interesse do público. Mas o público estava ali, um público pequeno, mas muito fiel, que em todas as pesquisas colocava isso, falta coisa de futebol feminino, falta de futebol feminino. Então, a gente falou, bom, tem um pedido do público de um lado e tem uma descrença de que esse tema poderia ser interessante para a maioria, né? Muito naquela ideia de que o que se acha que é interessante é aquilo que circula, aquilo que circula não necessariamente é um recorte, sempre a partir de um determinado grupo, né? De um determinado grupo que tem poder. E o museu viu, por favor, a gente não pode mais continuar reiterando isso que a história, a imprensa e, de uma certa forma, a academia até então, a gente está falando ali de 2014, né? Já tínhamos estudos acadêmicos importantes sobre futebol feminino, mas foi, de fato, depois de 2015 que isso explodiu, né? E aí a gente resolveu, ao invés de fazer simplesmente uma exposição temporária, que ficaria ali alguns meses, a gente resolveu intervir na exposição de longa duração, que era onde o futebol feminino deveria ter constado desde o princípio e não estava. E foi uma, a gente brincou que é uma exposição dentro da exposição, ela teve um momento que durou até o final de 2015, onde a gente sinalizava essas inserções e depois essa sinalização saiu, mas os acervos continuaram, até hoje estão lá na exposição principal do museu. Por que isso, né? Porque assim a gente permitiu fazer uma quebra na narrativa que é uma narrativa canônica para explicar o futebol no Brasil, aquela narrativa modernista de que o futebol venceu na cultura brasileira graças à particularidade do povo brasileiro, esse povo miscigenado, né? Toda essa história que vai construindo um fio do futebol mestiço, futebol mulato, esse futebol vencedor, masculino e profissional, porque depois desemboca ali nas Copas do Mundo, Pelé, Garrincha e vai, e que o museu de uma certa forma reproduzia na sua narrativa espográfica, ao a gente falar de futebol feminino nessa exposição, a gente conseguiu criar a ruptura necessária para a gente rever também o que a gente conhecia sobre a história do futebol no Brasil. O museu como instituição, eu como, na época, diretora dessa instituição, a equipe técnica que estava comigo, a gente também fez, compreendeu que era importante, a gente também não conhecia a nossa história do futebol. Pouca gente sabia que o futebol feminino tinha sido proibido, a gente quase não tinha pesquisa histórica sobre o futebol de mulheres antes da proibição, considerando que a proibição em 41, a gente já tinha algumas décadas de prática de futebol, inclusive de mulheres, né, que estava completamente apagada. A gente pouco conhece o que aconteceu no período da proibição e o que seria a história depois, né. Então, foi uma ruptura muito importante para o museu se posicionar junto ao público de mulheres, né, as próprias jogadoras reclamavam muito disso e a gente fez um trabalho de aproximá-las e elas entenderem o movimento do museu, de autocrítica e trabalharam junto com o museu para tentar achar essas histórias. Daí veio o problema número dois, que é o que a gente, que era a questão do feminino com o masculino. No masculino, quando a gente quer fazer uma exposição, a gente sabe que a gente vai encontrar vários colecionadores que vão ter os objetos de um determinado recorte. Ah, quero fazer uma exposição sobre Copa, quero fazer uma exposição sobre clubes dos campeonatos brasileiros, Série A, ou quero fazer uma exposição sobre evolução de uniformes. A gente vai encontrar muitos colecionadores com muito material. No futebol feminino, a gente não encontrava nada. A rede de colecionadores que o museu já tinha acesso, já tinha cresceu, né, porque o museu sempre, como eu falei, negou o colecionismo e depois entendeu que era necessário estar junto com os colecionadores. Então, ele promovia a cada três meses encontros com colecionadores, muitos de São Paulo, começou com um grupo de São Paulo, estava fisicamente ali na cidade, mas depois viu que esses encontros traziam gente de outras cidades, outros estados, começaram a ser encontros importantes, que circulava ali no momento do encontro e depois ia para a internet, enfim. A gente já tinha uma rede que a gente se apoiava para fazer projetos. Quando chegou o futebol feminino, essa rede não existia, ninguém colecionava nada sobre futebol feminino. A gente foi buscando as próprias atletas e aí a gente entendeu que graças a essas atletas, aí eu estou falando da Aline Pelegrino, da Michael Jackson, da Tânia Maranhão ou da várias que participaram ali de um contexto de seleção brasileira e que conseguiram guardar alguma coisa. Ah, fui no primeiro campeonato mundial na China, guardou recorte de jornal publicado lá na China, porque o Brasil noticiou isso. Então foi graças a esse tipo de coleção muito pessoal que o museu conseguiu fazer a sua primeira mostra, sua primeira exposição e conseguiu começar a formar um acervo. O museu virou um colecionador sobre futebol feminino e isso de seis anos para cá cresceu bastante e não só o museu cresceu como hoje a gente pode ter, possivelmente pessoas que estão nos escutando são já colecionadoras de camisas ou de outros itens do futebol de mulheres, assim como as pesquisas aumentaram, assim como as próprias atletas entenderam a importância de que o que elas guardaram foi fundamental para contar a própria história delas, né? Que ninguém estava contando essa história, o museu não estava contando essa história, a imprensa não contava essa história, nunca contou e a academia estava chegando nisso, né? Os pesquisadores estavam chegando nisso. Então acho que, voltando a fala de vocês no início, né? A coleção, às vezes a gente não sabe a potência que isso tem quando a gente está guardando, está fazendo uma coleção, não consegue vislumbrar a potência que isso tem décadas depois, né? Do que você faz. E eu acho que o museu existe para deixar isso muito evidente, né? O que o museu preserva hoje, ele não está preservando só para o agora, né? Ele está preservando que isso não fique invisível décadas, daqui a décadas, né? Daqui a séculos. Então, em cima do que a Daniela estava falando, é legal porque, assim, eu frequentei bastante o Museu do Futebol nesses encontros de colecionadores. Desde o primeiro, eu ia bastante a São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro, mas ia bastante a São Paulo em cima de convites ali, porque na época a gente tinha uma, no início dos encontros, eu não vou recordar a data, mas foi ali meados dos anos 2000, mais ou menos, começou, talvez 2007, por aí, eu não tenho certeza se a Daniela puder confirmar. Eu acho que o primeiro encontro foi, acho que em 2009, o museu abriu finalzinho de 2008, e aí logo em 2009 a gente já começou, tem uma história também, porque a gente começou com esses encontros, depois eu conto para vocês. Aí, em cima disso, a gente tinha, na época acho que era Orkut ainda, se eu não me engano, e tinha as comunidades no Orkut de colecionadores e tudo, e o grupo, um grupo de São Paulo, de colecionadores de São Paulo, que eu sou muito amigo até hoje, né? Que começou a divulgar isso, e até o Felipe, que era do Minhas Camisas, do blog Minhas Camisas, a Daniela deve conhecer, ele é que fazia essa parceria com o museu para fazer os encontros, e a gente saía do Rio, tinha outras pessoas que saíam do Rio para ir para lá. E uma coisa legal que eu acho do museu, além do museu em si, como a Daniela falou na parte da preocupação da cultura e tudo, porque de certa forma a preservação, a história, a memória, tudo é parte cultural, evidentemente. E o Museu do Futebol tem ali a parte do auditório, que tem sempre nos dias dos encontros de colecionadores, tinha alguma palestra, eles levavam pessoas influentes ali, seja jornalista, o ex-jogador, pessoas ligadas ao futebol, para fazer palestras, para bater um papo com a galera, fazer algum seminário, era bem legal. Então, isso tudo assim, essa parte do museu, eu sinto muita falta no Rio de Janeiro ter algum ponto dessa magnitude, né? Que poderia ajudar muito a gente aqui. A gente, às vezes, já fez encontros lá no Maracanã e tudo, só que é bem complicado, é um negócio bem fechado, a gente tem que ter o contato do contato, quem indica e tal, para chegar lá, mas é uma coisa muito burocrática. E uma outra coisa que a Daniela falou é em relação às peças, né? Os colecionadores ajudarem nessa parte. Eu fui chamado algumas vezes, algumas vezes, não chamado, falaram comigo em relação a algumas exposições, só que acabou que fazer o contato, como devia fazer contato com muita gente, acabava pegando outras coisas. Eu nunca cedi nada para o museu em si, mas eu tenho amigos que cederam, então, eu acho bem legal isso. E no Rio a gente não tem, como eu falei, no Rio a gente não tem esse negócio. Outra coisa que a Daniela falou, não vou me alongar muito mais, não. A Daniela também comentou dos clubes não terem nada, né? Isso está na parte dos colecionadores. Isso é outra coisa que me chateia muito. Os clubes não tem nada, nada, nada. No Vasco, por exemplo, eu falo pelo Vasco aqui, tem o Centro de Memória lá, que cuida muito da parte teórica lá, os documentos, tem muita coisa de documento. Mas, por exemplo, camisas do time, essa parte assim de história mesmo, física, tem muito pouca coisa, muito pouca coisa. Praticamente zero o acervo que tem no clube hoje em dia. Antes da gente perceber a lacuna do futebol feminino, tinha uma primeira, a primeira, primeira crítica mesmo que o museu recebe, assim que abre, é a ausência de objetos. é isso. Vem dessa perspectiva de o museu tem que ser um museu diferente, vai ser um museu moderno, audiovisual e tal, sem a memorabilha. Mas o público apaixonado quer ver, né? Sim, a gente sabe a emoção que dá em ver uma camisa, né? A gente que gosta de esporte, enfim, coleciona. E aí isso foi assim, unânime essa crítica. E aí a primeira exposição temporária que o museu fez, assim, o museu abriu com essa exposição de longa duração, que tá relativamente estruturada, tal como a que tá hoje, né? Ela sofreu atualizações, essa de foco feminino foi uma atualização bem importante. Mas ela abriu com uma exposição temporária que veio pronta de fora, que foi uma exposição sobre o Pelé, chamada Pelé... O Rei... Ai, deu branco agora, depois eu lembro o nome. Mas é uma exposição do Pelé que circulava, foi pro Museu do Futebol, depois foi pra Brasília, depois foi pra Europa, depois ela parou de circular. Exposição sobre o acervo, com o acervo do Pelé. Antes desse acervo, inclusive, ser vendido, né? Esse acervo do Pelé foi todo vendido por uma empresa norte-americana chamada Sports 10, a Legends, né? E aí a equipe civil... Bom, qual que vai ser a primeira exposição que a equipe do museu de fato vai fazer? Qual que vai ser essa escolha curatorial? E aí, mais... Assim, pela primeira vez a gente entendeu que, sim, era preciso dar uma resposta a isso que criticava no museu não ter objetos. Então a primeira exposição foi a minha... Foi o meu debut, assim, também no mundo de curadoria, de produção de exposições. Foi chamada Mania de Colecionar. E a gente só trouxe objetos. E aí a gente fez um recorte, dentro das várias possibilidades que as coleções de futebol apresentam, o que a gente ia trazer. Aí a gente escolheu três formas, né? Que foram três tipos, né? Tipologias para as camisas. O botão, o jogo de botão. E flâmulas. Flâmulas, inclusive, foi dificílimo de encontrar colecionador com flâmulas. Tanto que ela estava em menor número ainda. Foram, assim, milhares de objetos. Foram cinco mil botões. cento e vinte e poucas camisas e umas, também acho que quase uma centena de flâmula. E aí camisa era o que a gente encontrou em maior abundância, né? Assim, muita gente coleciona camisa. Acho que é o artefato ali que você, inclusive, tem uma política de troca. E aí a gente foi entrando em contato com colecionadores. Acho que foi aí, talvez, não sei se foi nessa equasião ou depois que deviam ter entrado em contato contigo. E a gente foi entendendo um pouco esse universo da coleção, como ela é vasto, diverso e muito interessante. E daí a gente encontrou quem coleciona a camisa só de jogo, só a camisa que foi usada em jogo. Outro que é a camisa que não tem patrocínios. Outro que é a camisa dos times. A gente acabou optando nessa exposição por trazer só camisas de times de segunda, terceira e quarta divisão. Porque era isso, camisa do Flamengo, Vasco, Corinthians, São Paulo, todo mundo vê abundantemente. Quero ver uma camisa do Corinthians, do Piauí, ou, enfim, do River, da Paraíba. A gente só trouxe camisas, realmente, de times muito pequenos, que também era uma forma da gente responder. Olha, o museu não está aqui, tudo bem, vamos falar sobre objetos, mas com os objetos também vamos falar desse futebol muito profundo, né? Que está presente em quase todas as cidades brasileiras, né? E aí a gente acabou fechando essa coisa de processo de projeto, né? A gente acabou fechando com um colecionador que tinha uma coleção muito específica desse tipo de camisa. E acabou construindo a exposição em cima da coleção, do Cássio Elbich. E aí você tem que passar confiança para o colecionador. Esse colecionador que não conhece a instituição, uma instituição que disse não para essas coleções da sua origem, né? Então a gente teve todo um trabalho de aproximação, de explicar. O museu, ele contrata seguro, faz transporte adequado, tem todo um processo museológico. Trata a camisa como se fosse uma obra de arte, né? Que vai para as exposições, tal como as exposições de outros acervos artísticos, arqueólogos, são feitos, né? Com laudo, com técnicos, com procedimentos. E é isso, a gente chegava assim com luvinha, né? Com o documentário e às vezes encontrava as coleções em contextos muito variados, né? E aí a gente despertou para, bom, se o museu não guarda esses artefatos dentro da instituição e confia que essa memória fica, ela tem que estar distribuída nessa rede, ela tem que estar na casa das pessoas, muito mais do que no próprio museu, a gente precisa de alguma forma ajudar a isso ser preservado, de alguma forma. Aí surgiu uma cartilha que a gente fez chamada Preserve Seu Aceito, que está disponível no site do museu, onde a gente dá dicas de preservação dessas coleções. Ah, o que fazer com os tecidos, como guardar tecido, como fazer com as coleções de documentos em papel, com fotografias, com as coleções digitais, né? Que também tem sua, você também pode perder o digital, você não trabalhar direitinho seus backups e os softwares errados, você perde tudo. Então a gente começou a atuar com os colecionadores, além dos encontros. Então aí essa exposição suscitou a gente começar a dialogar mais com os colecionadores. Então por causa da escolha dessa exposição, veio a nossa série de encontros de colecionadores, que sem dúvida é o evento que o museu ainda faz, ele adaptou na pandemia para formatos digitais, acaba sendo um bate-papo, um bate-papo com colecionadores, mas deu certo assim no contexto da pandemia. E aí ele foi o evento que mais teve durabilidade no museu, desde que o museu comece, então desde 2009, nos primeiros meses, até recentemente agora na pandemia, teve encontros periódicos. Teve uma pequena interrupção por questões internas de gestão, de mudança de alguns protocolos. Mas ele é vital, e a cada encontro, acho que era um a cada três meses, no mínimo, a cada encontro iam cerca de 300, 400 pessoas, que expunham, faziam trocas. Às vezes tinha gente que vendia, apesar da gente dizer que não podia vender, porque o museu não queria se atrelar a qualquer problema, com algum comércio ali, que depois tivesse alguma reclamação, porque o museu não estava a ele, o museu estava cedendo um espaço, isso que você falou é bem importante, né? A gente entendeu que o museu tinha que ser esse espaço de conversa entre os colecionadores. Ganhava todo mundo, né? Ganhava os colecionadores que tinham um espaço bacana para se reunir e se encontrar, e o museu ampliava a sua rede, né? A cada encontro ele entendia melhor e conhecia mais gente, e essa rede que sustentou muitos projetos que o museu foi fazer em exposições. E era lá de fora, né, Daniela? Era na parte externa ali, não tinha cobrança de valor, nada, era aberto ao público, para quem fosse visitar o museu, podia passar ali e dar uma olhadinha. Isso, a gente combinava um varal temático, ah, esse mês a gente está celebrando centenários de algum clube, então sempre tinha ali uma combinação de pelo menos fazer um varal para fazer uma seleção de camisas, e muitas vezes, como você bem lembrou, tinha alguma programação cultural atrelada, ou um filme, ou uma palestra, e isso dependia muito do tema ali que estava sendo trabalhado na programação no mês do encontro, né? Mas é isso, foi as pazes do museu com os colecionadores, né? E aí a gente foi criando essa confiança, conquistando a confiança dos colecionadores, a ponto de quase todas as exposições temporárias que foram feitas contou com peças de acervo de colecionadores. A itinerância, né, cito aqui, a exposição itinerante que o museu fez em quatro capitais, em cada cidade, era trazido peças de colecionadores dessas cidades, seja do interior de São Paulo, como Palbaté, Santos, Piracicaba, a grandes capitais, como Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte. Então, sempre teve também essa ideia de que valorizar localmente o que se tem, né? O museu, ele está em São Paulo, mas ele não fala do futebol paulista, isso é o contrário, ele quer conhecer, ele quer conhecer, registrar, preservar e comunicar esse futebol do Brasil todo, né? É, e em cima do que a Daniela está falando também, uma coisa assim que eu acho que é fundamental nesse meio, que eu vejo muito até no clube, lá no Vasco, eu falo muito do Vasco porque eu sou vascaíno, minha coleção é Vasco, eu participo de, teoricamente, ali da parte política também um pouco, então eu entendo um pouquinho de bastidores ali do clube, mas uma coisa que eu vejo que é fundamental, né? É o trabalho da parte histórica, né? Por exemplo, a parte da memória ali do museu, você faz parte, né? Da parte histórica, você não é uma colecionadora, não é uma pessoa que tem os itens, que faz junto com o colecionador, porque pra mim, né? Na minha opinião, não adianta, por exemplo, uma museóloga, um museólogo, um historiador, montar uma exposição sem saber exatamente o que que atrai muito o público, porque às vezes, a pessoa, ah, vamos montar uma exposição no clube, acontece isso, vamos fazer um cenário aqui, vamos fazer uma ação com peças históricas, aí a pessoa às vezes acha que aquela história mais antiga, mas é interessante, só que às vezes aquilo não é comercial, não atrai tanto o público, porque é uma história que não tem muito a ver. O colecionador, ele geralmente já tem mais ideia, um colecionador que pesquisa também, porque tem aquele colecionador que é só guardos e itens e tem o colecionador que acaba indo atrás de história, entende da história do item, entende toda aquela parte funcional do negócio. E aí você cria um ambiente, cria uma exposição, um evento, que às vezes não é tão comercial. O colecionador, ele já tem essa ideia, poxa, isso aqui é uma coisa comercial, que a galera vai gostar de ver. Como você falou da camisa, camisa, se você fizer qualquer tipo de exposição com camisas, seja time pequeno, time grande, time do interior, time da capital, vai ter público. Se você já fizer uma exposição só com, sei lá, flâmulas, por exemplo, que você falou que é uma coisa difícil de achar, o público que vai ser atraído por isso é outro totalmente diferente. Vai ser uma quantidade de pessoas bem menor a atração disso. Mas lógico, como você também falou, eu acredito muito que tem que ter uma variação disso. o próprio Museu do Futebol, você falou que tinha poucos itens que recebeu crítica. Eu sou até hoje um dos críticos que sempre falou, poxa, o museu tem muita coisa que eles pegaram imagens e fizeram digitalizações e botaram nas paredes e tudo. Só que eu acho que tem que ter a parte física sim, só que o museu tem uma coisa que é bem legal, que hoje em dia não pode faltar dentro do museu, que é a parte de interatividade, aquela parte que você entra ali que ouve os sons do rádio lá dos anos 40, 50, aqueles tótens que tem com as televisões passando as imagens da época, aqueles que tem ano por ano ali das copas que o Brasil ganhou, e aí tem vários acontecimentos daquele período. Poxa, isso é bem legal, isso é toda a parte de interatividade, tem parte para criança, tem aquela parte dos dizeres com curiosidades do futebol, tudo isso eu acho importantíssimo, mas na minha opinião o museu tem que ter um pouco de cada, tem que ter a parte digital, interativa igual tem hoje em dia, e junto com as peças antigas que é para mim fundamental dentro de um museu. Pequeno parêntese aqui, eu estava até procurando aqui minha coleção de flâmbulas, mas a Daniela comentou da dificuldade de achar colecionadores de flâmbulas, eu não sou um colecionador de flâmbulas, mas eu tenho uma pequena coleção aqui que era do meu avô, que era fiscal de jogos de futsal no Rio de Janeiro, e ele sempre pegava flâmbulas de clubes, assim, dos clubes mais mais malucos que vocês puderem imaginar, clubes super pequenos de futsal, claro que tem algumas grandes, eu acho que tem de São Cristóvão, do Botafogo, não tem do Vasco, mas ele tem vários clubes pequenos, mas eu procurei aqui no armário, por isso que eu fechei a câmera, mas eu não consegui encontrar no final, se eu baixar eu mostro para vocês. Infelizmente não está bem preservado, eu até coloquei ali direitinho aquele papel mais fininho e tal, mas o meu avô mesmo já não teve uma preservação maravilhosa das flâmbulas e tal, enfim, mas eu aqui tento preservar o máximo que dá. Retomando também um pouquinho a questão das coleções e das coleções nos museus, eu acho importante lembrar que eu e o Felipe, que também é diretor aqui do Passo Sim Passo, nós conhecemos o Paulo e outros colecionadores em um evento de colecionadores no Museu do Maracanã, isso eu acho que é bem interessante lembrar, e a partir desse encontro e da gente conversar com colecionadores, que eu acho que também é bem bacana de mencionar, porque até para quem faz pesquisa, os colecionadores são um público que é muito tranquilo de você conversar, você ter acesso, ninguém tem muita restrição de falar das coleções, então quando a gente visitou essa exposição no Maracanã, a gente conversou com todo mundo, todo mundo queria contar histórias, eu falei com o Felipe, o Felipe falou para mim, a gente conversando, cara, tem algo aqui que a gente pode fazer a respeito desses colecionadores, seja um artigo, um documentário, e como a gente tinha muito voluntário no laboratório naquele momento, a gente pensou, não, vamos gravar um documentário, foi a partir disso que a gente começou uma série de gravações com sete desses colecionadores, que também foi um processo de escolha difícil, porque a gente não tinha como gravar com todo mundo, e em 2017, o Leme lançou o documentário que o Matheus já falou, que é o Segunda Pele Futebol Clube, que foi exibido na UERJ, posteriormente, também a uma sessão do CineFood, você lembra onde é que foi, Matheus? Foi no CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil. Perfeito, no CCBB. E além desses documentários, quem tiver interesse, todos os vídeos completos das entrevistas individuais estão no nosso canal do Leme no YouTube, e até hoje atraem muitos espectadores, muita gente que deixa comentário, que eu acho importante para reforçar esse interesse que a gente tem falado aqui nesse episódio de hoje, pelas coleções entre os amantes do esporte. Paulo, você foi um dos entrevistados para esse documentário que a gente realizou, então você pode contar um pouco para a gente, tanto sobre a sua participação nesse documentário, que deu voz aos colecionadores, voz à sua coleção, e também como essa importância para os colecionadores de eventos em museus, que são duas perguntas em uma só, a importância do documentário, e a importância dos eventos em museus, que eu acho que abre a coleção de vocês para um público muito mais amplo, enfim, que não conheceria a coleção se não fosse por esse espaço, dificilmente, por exemplo, eu iria na sua casa se não fosse o evento no Museu do Maracanã. Não, é isso, a importância é enorme, né, assim, foi bem bacana participar, a gente, como você falou, a gente fez um evento no Maracanã em 2014, pré-copa ali, se eu não me engano, foi abril de 2014, e aí a gente conseguiu o contato, fez esse evento lá, que foi muito legal, foi o primeiro evento que a gente fez no Maracanã, foi muito legal, teve uma, assim, atraiu bastante público, foi na, o Maracanã, para quem não conhece, tem ali a parte da visita guiada, né, os visitantes passavam no meio da onde a gente estava expondo, então, assim, teve um movimento durante o dia inteiro, e com pessoas de tudo quanto é país, que você imaginar, a galera totalmente louca com as camisas, tinha muita coisa legal, e aí a partir disso foi, como o Fausto falou, foi feito o convite, foi feito o convite para a gente participar lá, até através do Moura, do André Moura lá, que foi o primeiro, acho que vocês chegaram para convidar, e falou da gente, a gente foi gravar, gravou até numa sala comercial que eu tinha na época, que eu guardava minha bagulhada toda, hoje eu não tenho mais essa sala, hoje é esse escritório aqui que eu estou agora, que é uma bagulhada danada, mas foi gravado lá, foi bem bacana, assim, foi em 2015 que a gente gravou, e só foi lançado em 2017, estava precisando até atualizar, né Fausto, falar aí com o Felipe para a gente fazer uma atualização desse programa aí, botar uns colecionadores novos, mostrar o que tem de novo na coleção, naquela época eu estava mais feio, hoje eu estou menos feio, então dá para fazer uma atualização bacana, mas isso é muito importante, assim, em relação à coleção, em relação para as colecionadores, você também falou em relação a falar com os colecionadores, que é uma coisa simples, tranquila de fazer, só que, por mais que a gente não entenda, eu pelo menos não entendo, existem muitos colecionadores que tem a coleção guardada a sete chaves, que ninguém nem conhece, e isso é uma coisa que não entra na minha cabeça, porque o cara quando coleciona, além da paixão de você preservar, de você ter aquela história toda com você, o interessante, o bacana, o legal é você mostrar aquilo, e não é para aparecer, é bem legal quando você, por exemplo, recebe, eu recebi várias e várias pessoas vindo falar, poxa, eu vi o documentário que você fez, poxa, muito legal, a história é legal, a peça que você mostrou, a história que você contou, cara, isso é assim, é algo que dá um orgulho danado, de você ter alguma coisa que conta a história de uma paixão que você tem, que no meu caso é o meu clube de coração, o Vasco, e você mostrar aquilo, poder contar para um terceiro que às vezes não conhece, hoje eu tenho um canal no YouTube que eu falo um pouquinho disso, depois mais na frente a gente vai falar, que vai ser uma das minhas indicações aqui, e aí eu conto um pouquinho das histórias lá, e pô, vira e mexe o feedback que você recebe ali, é muito legal, então, você ter um canal fora do que você já conhece das redes sociais, ali normal hoje, você ter um canal, um pessoal que faz esse trabalho, pô, uma coisa bem profissional, que foi bem bacana, e está sendo divulgado ali, você vê aquele trabalho sendo divulgado, e não só eu, porque ali eu estava representando o Vasco, tinha o Vitor representando o Flamengo, até fica a dica aí para a galera para assistir, que não é só de Vasco, tem vários times, tem os times, os quatro grandes do Rio, tem o Burger ali, o Claudio Burger, que estava representando os times pequenos, que tem uma coleção sensacional de camisas de clubes pequenos, o Arthur com as camisas do Brasil, então tem, assim, vários colecionadores, grandes colecionadores, com várias peças, então é história para quem gosta de futebol no geral, para quem curte história, quem curte a memória do futebol, tudo isso, assim, para mim é engrandecedor, né, ter isso, os próprios eventos, você também perguntou sobre os eventos, a gente aqui no Rio, a gente não tem a facilidade que o pessoal de São Paulo tem, que tem o parceiro lá do Museu do Futebol, que chega lá, você quer fazer alguma coisa, está com uma ideia diferente, você chega lá, você já tem um ambiente, teoricamente, montado para aquilo, e que vai te receber para você fazer alguma coisa, aqui no Rio a gente não tem, a gente tem que, além desses do Maracanã, eu, Vitor, Marcelo e Arthur, principalmente, que a gente está sempre atrelando isso, a gente montou esse no Maracanã, depois fez um, em alguns clubes menores aqui no Rio, clubes assim, clubes de bairro, né, e aí acabou saindo também em conta, mas lógico, você fazer um evento desse, num Museu do Futebol no Pacaembu, ou no Maracanã, o apelo é totalmente diferente do que você fazer num clube de bairro, que até para você anunciar, pô, é no Tijuca Tênis Clube, igual a gente já fez, vai uma galera, só que você anuncia, pô, tem um evento no Maracanã, no maior, que já foi o maior estádio do mundo, com a tradição que tem, quem não gostaria de ir lá participar, até o próprio colecionador participar, e também o cara para visitar, então, é outro patamar, é outra coisa para se ver, então, assim, eu sou muito favorável ao Museu do Futebol lá em São Paulo, e gostaria muito que aqui no Rio tivesse algo parecido também, para poder ajudar mais a gente. Só completando, assim, você falou uma coisa importante, mas eu acho que essa abertura que o Museu do Futebol de São Paulo dá é também em função do seu caráter público, é um museu público das critérias de cultura, o estádio do Pacaembu também era um estádio público, agora que está com uma concessão privada, mas que também vai ter abertura para a realização de eventos, e quando a gente fez aquela primeira exposição que eu mencionei em 2009, a mania de colecionar, a gente foi até o Rio, a nossa rede de contatos, a gente partiu de uma lista de colecionadores que a produção do museu que fez a exposição, que abriu o museu, entregou para a gente, acho que tinha uns 40 nomes, e alguns do Rio de Janeiro, e a gente foi até o Rio para fazer essa pesquisa, e de fato não tinha um lugar, a gente foi na Feirinha da Gávea, indicaram para a gente a Feira da Gávea, que tinha ali, acho que o Amilton, que colecionava botão, mas colecionava outras coisas, eram sempre espaços que tinham outras coleções, e você tinha que caçar as exposições de futebol nesse ambiente, e eu acho que isso cresceu, isso mudou, esses eventos do Maracanã, acho que o Museu do Futebol em São Paulo catalisa isso, Minas Gerais também, que depois abriu o Museu do Minerão, acho que é um bom parceiro, um bom exemplo, e fica aí, acho que tem que fazer pressão, pública para os estádios e os espaços de memória do esporte também abriguem esses encontros, esses eventos, que acho que vocês falaram, é muito importante, o colecionador, por ser um colecionador, não importa o recorte da sua coleção, ele vai buscar a informação daquela peça, ele traz informações que você não vai encontrar em outras fontes, nem o jogador às vezes sabe, quando você entrevista jogador, tem coisa que só o colecionador consegue descobrir, e isso é muito bonito assim, e acho que só para finalizar aqui, fiquei lembrando todos os tipos de coleção que eu já encontrei nessa trajetória aí, que eu tive de mais de uma década no Museu do Futebol, e um que eu gostava muito, era quem colecionava dados, informações sobre jogos, súmulas, jogadores, datas de nascimento, quantos gols, e disso também vai a imprensa, uma certa imprensa esportiva ali que trabalha com estatísticas, por exemplo, bebe dessa fonte, bebe da fonte dessas pessoas que começaram a olhar para essas informações e falaram, alguém tem que compilar isso, alguém tem que colecionar essas informações, porque você não encontra isso em bancos de dados das instituições que fazem o esporte, que organizam o esporte, há mais de 100 anos, isso não tem, então acho que realmente são pessoas muito dedicadas, acho que essa dedicação, esse amor ao esporte é algo muito louvável mesmo. Só um comentário aqui para complementar, se eu não estou enganado, o Paulo tem uma planilha de dados aí sobre todos os jogos do Vasco, é isso, Paulo? Isso, Fausto, eu tenho uma planilha, mas aqui a galera não vai poder ver, mas existe também hoje em dia um livro feito por um vascaíno também, o Alexandre Mesquita, grande amigo, que é, o nome do livro é Almanac do Vasco, ele tem todas as fichas técnicas dos jogos do Vasco de 1916, que foi quando o Vasco começou ali no futebol profissional, o futebol, iniciou no futebol, não era profissional na época, até 2018, se eu não me engano, até 2019, até abril de 2019, então tem todos os jogos e todas as fichas técnicas, esse livro saiu, se eu não me engano, em 2020, se eu não estou enganado, 2019 para 2020, mas até aí, eu já tinha também as fichas dos jogos, muito por conta das camisas, para poder anotar jogo a jogo, qual o modelo, porque eu anoto assim, a minha pesquisa, no caso, é em relação ao modelo da camisa, mudou o modelo, tem uma propaganda diferente, um detalhezinho diferente na camisa, às vezes é a mesma marca, a mesma forma da camisa, só que mudou um detalhe pequeno, um modelo, uma propaganda a mais, eu anoto aquilo como uma camisa diferente, então eu tenho todas elas registradas de 79 até 2018, 2019, que foi quando eu parei de fazer o dia a dia, mas eu tenho todas elas, os uniformes diferentes que o Vasco teve, por que de 79? porque em 79 foi quando entrou a primeira fornecedora oficial na camisa do Vasco, foi a Adidas, que aí é mais fácil para você identificar a marca, porque antes disso, é difícil, até porque existiam várias malharias que o clube fazia a camisa, então às vezes faltava camisa no meio da temporada e fazia com uma outra malharia, a camisa vinha diferente, e a pesquisa também nesse período também fica bem mais difícil, mas eu tenho uma listazinha de uma planilha nesse formato aí para tentar seguir o padrão das camisas, pelo menos. Eu imagino o tamanho que deve ser dessa planilha com todos esses detalhes que o Paulo já deu uma amostra para a gente, mas agora a gente vai falar uma outra parte da questão de colecionismo, aí eu participo muito disso, é a única parte dentro desse universo que eu participo que tem a ver com os álbuns de figurinhas de Copa do Mundo, por exemplo, o Anderson Gurgel e a Helena Maria Afonso, dois pesquisadores, têm no artigo a cultura das figurinhas, as configurações de linguagens do colecionismo no álbum da Copa do Mundo FIFA 2018, esse é o nome do artigo, e aí eles falam dos significados, tanto desses objetos como das relações que os fãs desenvolvem com as figurinhas e com o álbum. Eu pergunto para vocês, desde o Mundial de 70, o álbum de figurinhas é um livro que passou a ter os adesivos temáticos que são colados em sessões designadas, esse momento ali de 1970 marca uma diferenciação em relação, por exemplo, a outros álbuns anteriores, e como é que vocês analisam o comportamento dos colecionadores dessa época com o dos dias atuais? Você trouxe 70 como marco, que eu acho que é uma Copa muito importante, e aí eu vou lembrar daquele filme o ano que os meus pais saíram de férias no Carlhamburger, que justamente aborda uma criança que os pais estavam ali sendo perseguidos pela ditadura, e a criança no pleno da Copa de 70 sem muito entender, e essa criança tem um álbum de figurinhas da Copa. E a produção desse filme, quem fez a produção desse objeto, o álbum, que obviamente é uma reprodução, foi uma das produtoras que trabalhou com o Museu do Futebol em várias exposições, e foi até o museu, foram os colecionadores da rede do museu que permitiu que ela processe esse objeto para o contexto da produção do filme. Então, como essas coisas se ligam, e acho que tem isso, aquele filme que mostra bem essa relação afetiva que aquela criança tem com a Copa e com aquele momento de você ter o ídolo na palma da mão, figurinhas que tem um pouco esse lado, você coleciona muita coisa ali, você coleciona de uma certa forma aquele momento, aquele time, aquele evento. Eu não sei se tem muita diferença com relação a esse sentimento do que esse tipo de coleção traz. Por que eu digo isso? Porque a gente conheceu lá pelo museu um dos maiores colecionadores de figurinhas do Brasil, que é o Moacir Pérez, um desembargador, professor da formação de Outro Vargas, e tem acho que a maior coleção de figurinhas de futebol de hoje, que vem desde os anos 30. Então, com ele eu aprendi que a febre por figurinhas de futebol é uma coisa muito junto da popularização do próprio futebol, virando um esporte de massa profissional nos anos 30, e junto com isso tinha ali os álbuns Balas Futebol, que vai durar algumas décadas. Vinha uma figurinha enroladinha numa bala, e você, ele conta que ele lembra da infância dele que muitas vezes se jogava a bala fora para ficar com a figurinha. E ele tem esses álbuns, o museu digitalizou esses álbuns, então quem hoje quiser pesquisar sobre a história dos figurinhas e olhar esses álbuns, bate lá no centro de referência do museu e pede para ter acesso aos digitais, obviamente. Isso foi motivo também de uma outra exposição, o museu fez duas exposições que abordou o tema do colecionismo, a primeira foi essa que eu citei, uma ideia de colecionar, a segunda foi uma chamada Futebol de Papel em 2013, que aí foram só coleções cujo suporte material era papel, então foi cartazes, figurinhas, selos, ingressos, todo esse universo, revistas, jornais, todo esse universo de coleção que tem, não é camisa, bola, chateira, né? Arte impressa. Arte impressa, obrigada. E aí, isso acho que era muito bonito, e foi em 2013, quer dizer, um ano antes do que a gente viu, acho que o grande ressurgimento do colecionismo de figurinhas em Copas foi na Copa de 2014, no Brasil, acho que foi um fenômeno que ninguém acreditou, era lindo de ver, em São Paulo, por exemplo, quase todas as bancas de jornal na região central, você via nos sinais de semana pessoas que se sentavam no chão ao lado das bancas e trocavam figurinhas, o museu foi um ponto de troca, continuou sendo um ponto de troca depois nas Copas seguintes, mas não teve o mesmo, o que foi 2014, acho que foi um auge assim, foi bom mesmo que foi 2014, foi uma retomada, eu acho, do que era aquela febre que eu lembro, que eu imaginei, que a gente imagina, a partir do relato do seu Moacir Pérez, que viveu um pouco foi isso ali nos anos 40, nesse contexto desse futebol, quer dizer, futebol estão diferentes, cidades estão diferentes, os álbuns estão diferentes entre si, mas esse afã de abrir o pacotinho, colar no álbum, completar o álbum, trocar, acho que foi muito parecido, assim, né, eu fiz o álbum também, imagino que vocês tenham feito, fiz depois com meus filhos. Quem não fez não é colecionador. Eu fiz também, Matheus, eu sei que fez, não fez, Matheus? Fiz, mas faltaram algumas figurinhas para eu completar e eu não corri atrás disso, infelizmente. ainda dá tempo que eu acho que eu vou encontrar. Fala para mim quais são, fala para mim quais são que eu tenho repetidas aqui até hoje. Depois eu tenho que fazer uma listazinha porque já tem tanto tempo que eu tenho que fazer uma lista com os números. Depois eu te passo. Posso só registrar um dado que eu acho que eu não posso jamais deixar de registrar. O primeiro álbum de figurinhas de Copa do Mundo de Futebol Feminino foi de 2015, a Copa que existe desde 1991 e os álbuns de Copa que se a gente retroceder a gente encontra desde os anos, pelo menos a Copa de 58 já tinha 50 já tinha. Tinha mais antigo também, internacional. Quando o Matheus falou em relação a 70 é porque levam muito em conta a Panini que é a maior fabricante, a mais conhecida. Então a Panini começou a fabricar os álbuns em 70. O primeiro álbum Panini de Copa do Mundo foi em 70 e fora do Brasil. No Brasil foi só a partir de 86, de 90. 86 foi o último ano que não teve Panini, que não tinha Panini. a partir de 90 já teve Panini no Brasil. Inclusive eram dois álbuns diferentes. O do Brasil era uma capa vermelha com a taça da Copa do Mundo na frente e o internacional era um álbum azul com o jogador ali. Na verdade era o logo da Copa que era aqueles quadradinhos na cor da Itália, né? Era essa que era a capa do álbum de 90. Mas álbum de figurinha já é febre, sempre foi febre. Como a Daniela falou, em 2014 foi uma coisa de louco que todo mundo colecionou. Até porque assim, antes disso, na minha época de jovem, eu entrava, ia pro colégio, trocava figurinha, jogava bola na rua, era o dia todo na rua. Hoje em dia, ou pelo menos de algumas décadas pra cá, uma década pelo menos pra cá, a galera, hoje, a criançada é videogame, é computador, então não tem quase aquela vida social. E a figurinha diz muito disso, o álbum de figurinha era uma coisa que você faz aquilo e troca com as pessoas. O legal do álbum de figurinha é você fazer a troca. Hoje em dia, você tem nos mercados de coleção, a galera já vende o álbum completo. Eu, particularmente, hoje, eu já compro ele na maioria das vezes completo, principalmente os do brasileiro, de campeonatos menores. Da Copa, eu ainda consigo juntar e tentar fazer a troca muito por conta desse boom de 2014, que aí, hoje em dia, 2018 também foi assim, e acredito que 2022 também vai ser, que a galera vai ter essa pegada ainda forte de acompanhar, de querer comprar o álbum pra poder se reunir na rua e trocar. Nos shoppings aqui no Rio tinham vários shoppings com pontos de troca, então, voltou a ser uma febre. Mas, o álbum de figurinha sempre foi uma coisa assim que atraía muito o público. Então, você pega álbuns anos 30, anos 40, anos 50, o álbum das balas que a Daniela falou, por exemplo, eram álbuns que você nem completava, que a maioria deles tinham prêmios. Então, existia uma figurinha que você tinha que ter aquela figurinha pra completar o álbum. Aquela figurinha, os caras não existiam, porque você completava aquele time, não era o álbum, eram páginas, né, de times. Pra completar tal time, você tinha que ter tal figurinha, que aquela figurinha não saía. Aí, quem completasse, que era praticamente impossível, ganharia um liquidificador, aí no outro ganhava uma batedeira, ganhava um... era geralmente uns eletrodomésticos, umas coisas assim, ceradeira, umas coisas meio maluca. E isso nos álbuns lá dos anos 30, 40, até 50, acho que ainda tinha isso. E a maioria dos álbuns que aparecem hoje nesse período é álbuns sem as figurinhas, sem estar completo, porque a maioria não completava por causa dos prêmios. E aí tinha o lance da bala, que a Daniela falou também. Você abria a bala, jogava fora e ficava só com a figurinha. No final dos anos 70, ali no início dos 80, no final dos anos 70, tinha os cards ping-pong, que não eram figurinhas, mas eram mais ou menos na mesma pegada ali, que eram os cards que você colecionava também com os times nacionais. E também era outra febre, que vinha o chiclete ping-pong, aquele quadradão grande, a pessoa geralmente comprava aquilo e às vezes nem comia o chiclete, guardava o card só. E na mesma forma, os álbuns da Copa de 82, que foi o álbum da ping-pong também, que é um bem famoso no Brasil, que também era no chiclete. Meu pai na época tinha padaria, eu sou de família portuguesa, meu pai tinha padaria na época, eu lembro que eu ia num mercado atacadista com ele, que ele fazia compra pra padaria, da parte de doces, de chiclete, balas, isso aqui. Aí eu lembro que eu comprava a caixa, ele comprava uma caixa só pra mim, do chiclete ping-pong, eu abria a caixa, eu tirava todas as figurinhas, os chicletes ficavam tudo soltando na caixa, só pra eu poder guardar as figurinhas pra completar o álbum. Então era assim, eram coisas meio surreais, mas que hoje em dia é saudosismo puro você lembrar disso, pensar nisso, e nessa forma, por exemplo, em 82 eu tinha 7 pra 8 anos na Copa, e é uma lembrança que eu já posso falar, pô, eu colecionava, mal ou bem, eu era um colecionador já com essa idade, não era uma coisa profissional como é hoje em dia, mas já era um colecionador. Maravilha. E outro artigo acadêmico que a gente separou aqui, intitulado A Adaptação do Álbum do Campeonato Brasileiro às Novas Tecnologias de Comunicação dos pesquisadores Arthur Rangel, Guilherme Carvalhido e Wesley Oliveira, os autores citam que o colecionismo tem como principal motivação resgatar a memória do usuário, além de também informar e causar nostalgia. Porém, como o mundo está cada vez mais tecnológico, as formas de colecionar também estão se adaptando a essa nova era. O papel, né, deu lugar aos celulares, notebooks, tablets, entre outros meios de comunicação, como o Paulo mencionou um pouco na resposta anterior dele. Daniela, você enxerga que o público consumidor do museu também passou por essa transformação? Se sim, o que foi feito para continuar atraindo as pessoas para as exposições, não só no Museu do Futebol, mas em outros espaços de maneira mais ampla? Olha, o que eu observo e acredito em certo modo e tentei praticar, né, nos anos que estive no museu, as coisas não se substituem necessariamente. O digital, ele não vem para substituir uma experiência física, seja ela uma experiência de visitar um espaço cultural como um museu, seja ela uma experiência de colecionar, né? O que era muito comum, por exemplo, que a gente observava de evolução, assim, dessa década, né, que eu estive lá, era o primeiro uso das tecnologias, principalmente das mídias sociais, para promoção dos encontros, então, o público aumentava muito porque as mídias sociais permitiram uma maior divulgação, acho que o Paulo aqui trouxe vários exemplos, né, começava no Orkut, depois, hoje se faz, né, hoje se monta uma coleção, se vende, se troca muito pela internet, né, quer dizer, a internet é essa evolução da tecnologia de comunicação, né, e aí, não interessa onde você está, com o seu celular, você pode montar a sua coleção, vender, trocar, se comunicar com quem seja, né, pensa que antigamente você fazia essa comunicação por carta, por telefone, era muito mais localizado, muito mais difícil de encontrar, não é tão antigamente assim, né, se a gente pensar que a internet tem 25 anos, né, assim, e mais popular nos últimos, vai, 15 anos. Até nos 90, as revistas placar tinham uma parte dela que eram para os leitores ali se comunicar, e muita gente falava sobre coleções ali, procurando camisas, procurando itens de futebol, na revista placar, anos 90, até anos 90 tinha muito. E eu acho que para as exposições serve o mesmo, assim, né, você trazer o item físico, como o Paulo trouxe aqui, né, na sua visão de visitante, que eu corroboro, assim, é muito legal você poder, num mundo tão permeado de tecnologia, com tanto estímulo audiovisual, cada vez mais, né, cada vez mais cedo, as crianças hoje, são, enfim, tem filhos pequenos, acompanham isso no dia a dia, né, o quanto que isso atrai, como é bom você ter espaços para você exibir outras materialidades, né, outras, eu acho que aí, esse é o lugar, né, não sei se é um lugar de nostalgia, porque não sei se, é, a nostalgia, você tem um pouco essa coisa de viver esse passado, né, eu acho que é uma questão de apresentar isso para quem não viveu isso, né, então, para uma geração muito jovem, que está cada vez mais permeada tudo digital, tudo eletrônico, isso não vai ter, volta mais, você ter espaço para você apresentar essas outras possibilidades de existência física das coisas, eu acho que é fundamental, é educativo, é fundamental para a formação, né, de, de, sensos estéticos e tudo isso, assim, e eu acho que as coisas vão conviver, né, assim, principalmente, eu acredito muito na, na boa parceria entre o físico e o digital, nas coisas híbridas, nas coisas que se renovam, que se inventam, eu lembro que nos encontros de colecionadores de figurinhas, tinha o pessoal que preferia marcar no papelzinho, os números lá, que tinha, já faltando, eu sou dessas, igual de um papel e caneta, mas tinha o pessoal com os aplicativos, e assim, tudo no aplicativo, né, eu sou mais velhinho, mas eu estou no aplicativo agora, estou no aplicativo, né, então assim, o celular na mão, figurinha na outra, então, acho que é isso, tem, tem essa, essa boa convivência, que permaneça assim, que eu acho que é importante ter um equilíbrio. Não, dessa parte eu concordo bastante, como eu já falei, pra mim, assim, eu acho que tem que ter os dois, não dá pra fazer um museu só com itens físicos, porque vai ter uma galera que vai achar chata, principalmente a galera mais jovem, que é exatamente o que você falou, a nostalgia vai pra quem viveu aquilo, quem não viveu, aquilo ali é apenas um negócio velho, né, e aí se tiver alguma coisa, uma interatividade, por exemplo, no museu do futebol, essa parte que eu falei dos áudios, por mais que seja coisas lá dos anos 40, eu não vivi, pô, mas eu acho super massa sentar ali, ouvir o cara narrando um gol do Brasil na Copa de 50, de 58, como era narrado na época, então assim, eu gosto de futebol, e como eu gosto de futebol, tem centenas, milhares de pessoas que gostam, que vão gostar de ver essa parte também, e uma coisa mais, é, é, que você consegue interagir ali, né, um jogo, tem aquelas mesas, hoje em dia nos museus, tem aquelas mesas, é, com informações que você bota ali, você escolhe, faz a escalação do time, então tem várias coisas que você pode atrair essa galera mais jovem, que é mais digital e tudo, e unir com a parte física, que são os itens também, que não adianta você fazer só uma coisa digital, que a galera, pô, digital eu vejo na internet, eu entro na internet, eu vejo e faço também, agora você tem uma camisa do Pelé, que o Pelé jogou na Copa de 70, e chegar perto, pô, eu tava do lado da camisa ali, eu cheguei ali perto, eu tirei uma foto do lado da camisa do Pelé, é outra coisa. Muito bem, agora a gente vai fazer uma breve pausa pro nosso quadro Toca Letra. A música de hoje é Volver a Começar, solta a música aí, Léo. Se fizera uma lista de meus erros Que expusiera todas as heridas, os fracasos, desamores e as mentiras. Ofreceré o aroma do ámbar, ofreceré o cedro e minhas lágrimas, com a paciência do mar, esperarei toda uma vida, a que saia a confiança. Se fizera a começar, se fizera a começar, não teria tempo de reparar. Se fizera a começar, o água derramada está. Lembrando que essa música é interpretada pela banda Café Tacba, que é um grupo de rock alternativo radicado no México. Em 2008, essa música foi tema de um famoso jogo eletrônico. O jogo que o Matheus está se referindo é Little Big Planet, que permite ao jogador modificar o cenário, as regras do jogo, usando materiais diversos. E tinha como tema essa música que o Matheus acabou de falar. Um dos trechos dessa música, a gente lê quantas coisas mais posso guardar, quantas coisas posso acumular. Esse trecho faz referência à doce tentação de colecionar objetos diversos, acumular e também dar uma certa ordem a esses objetos que trazem nostalgia, trazem sentimento, que é o tema justamente do episódio de hoje. Paulo, como você organiza seu acervo e como você faz para não adquirir itens desnecessários para a sua coleção, para não ser simplesmente um acumulador de fato, mais um colecionador, ou seja, alguém que dá ordem a objetos diferentes. Então, Fausto, como eu falei lá no início, eu comecei praticamente a guardar, a colecionar de uma forma mais profissional com a parte dos ingressos, que eu tinha, como eu falei, eu tinha na minha adolescência ali nos jogos, depois no início dos anos 2000 fui atrás e peguei e continuei a coleção. Dali eu parti, comecei a comprar novamente, fiz contato e nesses ingressos eu comecei a fazer uma lista, comecei a ter uma lista dos ingressos e comecei a ter outros itens, comecei a pegar outras coisas e tudo isso eu vou botando em planilha, eu tenho a minha planilha, que eu não sou um cara experto em planilha, mas eu tenho as minhas planilhas com tudo descrito ali mais ou menos, uma coisa ou outra que acaba fugindo, eu esqueci de colocar naquele dia e vai ver um dia não está mais na lista e tal, mas eu geralmente tenho tudo catalogado em planilha e geralmente em fotos, a grande maioria em fotos, então assim, comprar algo repetido não é nem por conta da planilha, porque eu sei mais ou menos de cabeça o que eu tenho e o que eu não tenho, um ingresso, por exemplo, de um determinado jogo, aí eu tenho que buscar na planilha porque às vezes eu não vou saber de cabeça, porque eu tenho quase dois mil ingressos só do Vasco, por exemplo, então para saber qual jogo que eu não tenho é um pouco complicado, se for um jogo de final, se for um jogo mais importante, pô, o jogo da despedida do Roberto, ah, esse eu sei que eu não tenho, eu tenho, mas é só um exemplo, mas por exemplo, eu tenho que buscar o ingresso, agora uma camisa, eu sei os modelos exatos que eu tenho, quando eu vejo uma camisa no mercado, eu sei se aquela camisa eu tenho ou não, de cabeça, então para mim não faz tanta diferença, apesar que camisa também eu pego, mesmo já tendo, dependendo de valores e tal, eu pego para ter mais de uma porque é sempre uma boa moeda de troca e camisa é uma coisa que além do colecionador, você tem um mercado fora do colecionismo, porque hoje em dia a camisa é febre em todo lugar, o Vasco mal, como está hoje em dia, mesmo assim, tem muita gente que procura camisas de determinadas épocas, principalmente ali anos 90, agora da capa, aquela, que foi um período bom ali do Vasco, então camisa da capa hoje dos anos 90, você consegue ter uma liquidez, digamos assim, fácil hoje no mercado, e eu como também já falei, acaba sendo uma ajuda, eu pego muito material assim, lotes, com alguém que quer se desfazer, ex-colecionador ou parente de jogadores, ex-jogadores, então eu pego lotes de itens porque eu acabo fazendo grana com isso para poder manter a minha coleção, que de certa forma é um hobbyzinho caro, para quem não conhece é um hobbyzinho caro, principalmente quando você quer ter itens mais raros, mais históricos, que é o meu caso, eu não tenho, por exemplo, até tenho, mas não é o meu foco, por exemplo, uma coisa que você vai numa loja hoje em dia e compra, um chaveirinho, um copo do Vasco, não sei o que, eu até guardo algumas coisas desse tipo, só que não é o foco da minha coleção, o foco da minha coleção são itens mais raros, camisas, ingressos, revistas, medalhas, eu tenho muita coisa de medalha, a própria flâmula que vocês já falaram, que a Daniela já falou, então eu coleciono de tudo relacionado ao Vasco e seleção brasileira, Copa do Mundo, álbum de figurinha também que a gente já falou, então eu tenho uma coleção bem vasta, de bastante itens e geralmente eu tenho tudo organizado nessas planilhas para não me perder quando eu preciso, mas na grande maioria das vezes eu não preciso nem chegar na planilha não, a cabeça ainda funciona bem até agora. Beleza, Paulo, guarda essa parte em relação aos custos porque tem uma pergunta específica do nosso público sobre exatamente isso, mas agora eu vou perguntar para você, Daniela, já que o Paulo estava falando tanto dessa questão do que não colocar na coleção, do que colocar, uma questão mais técnica, como é que é para você fazer a escolha justamente nesse processo de curadoria até hoje, digamos assim, o acesso está mais facilitado a esses itens e aí diante disso tudo, como compor, já que não dá para colocar tudo sobre um tema, é preciso deixar sempre alguma coisa de fora, como é que você faz isso? É um processo sempre difícil, porque ainda mais quando você tem a plena consciência de que a memória é mais o que se deixa de falar, a memória é construída não pelo que se conta, na verdade, mas o que você está deixando de contar, então a pergunta que eu aprendi a fazer no meu processo muito particular de trabalho com curadoria é o que eu estou deixando de contar quando eu estou escolhendo determinada história, determinado objeto de contar e se o que eu estou deixando de contar é relevante, deveria estar ou não, acho que tem um pouco esse exercício, assim, de entender se aquela escolha é a melhor escolha em que sentido, bom, ela está deixando de trazer outra coisa que seria mais relevante, fora isso, tem uma certa conjuntura de projeto, que eu acho que constrange muito, às vezes, o que o curador, o que a curadora deseja, muitas vezes é prazo e dinheiro, assim, recurso que eu tenho, ah, eu tenho dinheiro para poder fazer coleta de um acervo em qualquer cidade do Brasil, exterior, vou ter isso ou não, vou ter que me restringir ao transporte local na cidade de São Paulo, no caso, aqui no meu, que trabalhei no Museu do Futebol, até depois que eu saí, ainda participei da curadoria dessa exposição que está agora, é uma homenagem ao goleiro Barbosa e falar de goleiros de um modo geral, e aí, a dificuldade nossa era encontrar luvas, olha aí, Paulo, não sei se você tem coleção de luvas, mas era muito difícil, o Barbosa, eu tenho esse troféuzinho aqui, olha só, aqui é um troféu do Jornal dos Esportes que ele dava para os melhores jogadores na época, tinha uma premiação e o Barbosa ganhou esse aqui, é de 1947, que ele foi escolhido o melhor arqueiro do campeonato na época, Ai que maravilha, antes do Sul-Americano, né, em 1947, foi antes do título, em 1947, foi pré-1. Consagra, assim, bem no começo, na verdade, o primeiro ano dele no Vasco, foi em 1947, né, enfim, e aí, se eu não me engano, que ele chegou, acho que em 1945. É, acho que em 1945. Enfim, esse é um exemplo, né, assim, a escolha da exposição foi trabalhar com 150 anos de goleiro, dentro disso, homenagear o centenário do Barbosa e fazer uma abordagem não racista, né, da história do Barbosa, e aí, a gente se viu, bom, a gente tem que falar de goleiro, como é que a gente entra no universo do goleiro, o que que o goleiro traz de diferente, que é a luva e o uniforme, né, que a camisa do goleiro, ela é diferente dos 10 da linha, e aí, a gente até conseguiu encontrar colecionador de camisa de goleiro, mas de luva foi muito difícil, então, a gente recorreu, na verdade, a um fabricante, que é a pôquer, e aí, conheceu uma história da fábrica, né, quando que vira, era um representante de uma fábrica alemã, e aí, começa a fabricar as próprias luvas, e a gente conseguiu, graças ao que eles guardavam ali, um pouco de, um pouco de refugio de luva de teste, eles cederam para o museu centenas de luvas, centenas, para a gente poder fazer um painel, e colocar alguns modelos em vitrines, para o público entender a evolução da luva de goleiro, né, que acho que é um objeto central para falar de goleiro, então, tem um pouco disso, assim, o tema leva para onde, né, goleiro leva para usar a mão, que leva para esse objeto luva, e leva para o objeto camisa, e aí, camisa, a gente já um pouco ali, versado no público do museu, entende também que não podia só fazer exibição de camisa de goleiros, tinha camisa de goleira, e para encontrar camisa de goleira, então, de mais uma vez, teve que recorrer nenhum colecionador, nenhum colecionador, tinha, muito difícil, a gente recorreu em jogadoras, aí a família da Simone, que foi a primeira goleira da seleção brasileira, a camisa dela já estava no museu por conta de uma outra, de outro projeto, e a goleira de futsal, aí a gente abriu um pouquinho, né, de futsal em futebol de campo, para conseguir ter um repertório maior de objetos para exibir, então, assim, as escolhas são um pouco, assim, contextuais também dos projetos, né? Só para completar, você está falando de camisa de goleira, né, em si, é difícil, até porque o futebol feminino, você falou que os álbuns só foram feitos em 2015, né, e tal, uniforme para feminino específico também é uma complicação, porque nessa época aí mais antiga, né, você era o mesmo uniforme masculino, se você pegar uma coleção de camisa de goleiro masculina, você pode falar que era de goleiro feminina, porque não tinha diferença. É isso mesmo, é isso mesmo, o uniforme da seleção brasileira, primeiro feito, desenhado para as mulheres foi em 2019, né? É, na verdade, tem controvérsias, porque eu tenho uma camisa dos anos 90 que é feminina, é 97, 98, já tinha tido alguma coisa assim, eu não vou saber precisar exatamente. Talvez não para a Copa, então, eu disse Copa do Mundo. Copa do Mundo, a primeira que foi feita, acho que foi isso aí mesmo. É, a Nike fez o lançamento mundial, essa de publicidade da fabricante. Eu acho muito emblemático nisso, porque um dos grandes jogos que a gente teve do futebol feminino do Brasil foi no Pan de 2007, e aquela camisa que as meninas jogavam era ainda de 2002 e o time masculino já tinha trocado tantas vezes de uniformes, já tinha dois, três uniformes seguintes depois daquele e o Brasil em 2007 ainda usava o da Copa de 2002, já numa versão realmente com corte, tecido diferente, mas era ainda o design da Copa de 2002. Esse é o 40º episódio do Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Compartilhe o programa com os seus amigos e ajude a gente a fazer o podcast. Tem alguma sugestão de pauta? Tem pergunta? Entra lá no arroba LemeWerge, no Facebook, no Instagram, e converse com a gente. Hora da gente abrir a caixa de perguntas e a gente escolhe o questionamento do arroba Hugo Laje, Hugo Laje, e aí ele pergunta para você, Paulo, bem direto ao assunto, a parte, digamos assim, não tão legal em relação a colecionar. Como é ser colecionador de camisas que cada vez são mais caras? Então, assim, é complicado a gente falar de valor. Valor é bem, uma coisa bem, assim, difícil de você falar exatamente, né? Então, hoje está bem complicado. A gente até achou que na época da pandemia, ah, vai entrar a pandemia, vai ser ruim para vender, vai ser... Cara, para mim foi maravilha, porque a galera trabalhava, passou a ter trabalhar em casa, não gasta mais na rua, não sai, não sei o que, estava com dinheirinho sobrando, ia fazer o que? Comprava coisa na internet. E aí, quem gosta de futebol, tem muita gente que virou colecionador, isso aí, de certa forma, deu um boom no mercado. Então, assim, camisa de futebol, como eu já falei também, é uma coisa que o colecionador, tem o colecionador específico, o cara compra para colecionar, aguarda, não usa, e tem, hoje em dia, o torcedor normal do time que quer aquela camisa, quer usar, quer... Então, de certa forma, hoje tem muita gente que não se acha um colecionador, mas que pode ser considerado um colecionador sim, pelas peças que tem, por quantidade, qualidade, muitas vezes, e isso está transformando o mercado numa coisa um pouquinho complicada de se ter. Eu, graças a Deus, eu tive sorte de montar a coleção que eu tenho num período ainda mais tranquilo, porque, hoje em dia, quem começa uma coleção hoje, ah, eu vou começar uma coleção, Paulo, qual a dica que você tem para mim? Falei, cara, vai devagar, procura um foco, vai tentando ver alguma coisa para você não gastar muito e vai devagarinho, vai escolhendo alguma coisa. Se você começar a atirar para tudo quanto é lado, como eu comecei, você não chega a lugar nenhum, você daqui a pouco está cheio de coisa aí que você quer se desfazer. Então, é um pouco complicado, mas valor hoje em dia está bem complicado, cara, bem complicado. Cada vez mais, camisa principalmente, outros itens não, tem muitos itens que às vezes perdem um pouco, acho que é meio o período ali, revista, por exemplo, eu falei um pouco da revista Placar, eu tenho uma coleção de revistas placares também, e assim, revista Placar teve uma época que quando eu comecei a colecionar, que eu ia na feira da Praça 15, comprava muita coisa, tinha muita coisa por lá, que você comprava, fazia negócio nelas, guardava algumas e tudo, de uma hora para a outra começou a sumir, ficou escasso, você começou a ter revista Placar que o que você botava você conseguia vender que tinha muita gente procurando. Hoje já está de novo, eu tenho uma quantidadezinha de revistas que eu quero me desfazer e não consegue, a gente não consegue porque não tem gente para comprar. Essa parte digital, a galera está indo muito para o digital. Então, o valor é uma coisa assim, é ruim, para mim, como eu falo, eu sou, além de colecionador, eu tenho um, trabalho um pouco com isso também, é uma renda para mim também. Mas se eu pudesse escolher, você prefere que o mercado dê um boom grande para você ganhar mais dinheiro vendendo ou você prefere que fique mais estabilizado para você poder comprar melhor e ter mais gente também virando colecionador? Eu prefiro um mercado mais tranquilo para ter mais gente, até porque eu acho que na mão das pessoas, nas pessoas certas, colecionador também tem colecionador. Coisa boa e coisa ruim tem em todo lugar, não é só, é em qualquer ramo. Então, tem colecionadores que a gente às vezes pô, a camisa foi para a mão daquele cara, podia estar na mão do outro amigo que era melhor, mas paciência, acontece. Mas em cima de valor eu acho que é meio que por aí, é uma coisa, eu nem gosto muito de falar, no meu canal eu fiz uma live no outro dia com os amigos e a gente falou, eu falei tanto de valor que depois que eu terminei a live deu vontade de apagar, porque eu falei tanto de valor que isso incita até a galera, a galera que não conhece, fala, pô, vale isso tudo, não sei o que, começa a crescer o olho. Aí o cara às vezes pega uma camisa, sei lá, que vale 100 reais, aí porque viu falando que tem camisa que vale mil, o cara quer me oferecer aquela que vale 100 por mil, porque eu falei que a camisa vale mil. Então, existem coisas e coisas, peças e peças. Tem peça que às vezes você olha para o leigo, é a mesma coisa. E aí o cara vê no Mercado Livre, o cara tem uma peça daquela, pô, o Paulo compra. Aí o cara vai lá no Mercado Livre e vê uma camisa que às vezes não é nem a mesma e quer me vender pelo preço do Mercado Livre. Tem a mesma camisa com dois preços, um de mil e um de cem. Aí o cara vai me oferecer porque viu a de mil, a de cem ele não viu, nunca viu. Ele só vê a mais cara para oferecer. Mas é, é por aí, cara. Coleção é uma coisa, eu posso dizer que eu tenho um apartamento dentro de casa em itens de coleção, ou até mais, se duvidar. Só que não é uma coisa que tenha 100% de liquidez, né? E também não é uma coisa que eu penso em me desfazer. Eu não coleciono com a intenção de ah, eu vou, eu tenho aqui, eu estou comprando a 100 e vale 200, pô, eu estou ganhando dinheiro. Não, eu juro que minha intenção nunca foi essa nos itens de coleção. Eu faço isso quando é item que não me interessa para a coleção que eu sei que vou passar. Aí eu pego pensando, lógico, no lucro, pensando no que eu posso pedir. Mas é claro que eu também não sou hipócrita de falar que um dia que eu precise eu tenho um acervo aqui que eu posso me desfazer da muita coisa. Tenho uma liquidez rápida, fácil, mas a maioria, lógico, é que são coisas que não é ah, quero vender, vou pegar e vou vender por um preço ótimo. Não é bem assim também, porque a camisa é fácil, mas tem muitos itens que não tem tantos colecionadores assim. A Daniela mesmo já falou que às vezes para procurar certos itens você tem dificuldade. Daniela. Daniela, tem uma pergunta para você aqui também do arroba corleone underline 011 e ele pergunta o seguinte, diante de todo um cenário em que a gente vê um maior engajamento, um maior interesse, um maior investimento até realmente no futebol feminino, isso já se reflete em um maior colecionismo de mulheres participando e de itens também femininos, do futebol feminino? Eu acho que isso é uma tendência de fato, porque o que precisa para você ter essa circulação toda de coleções, de colecionadores para o futebol masculino é o fato de você ter itens circulando. Camisas antigas são raras porque na verdade os jogadores usavam a mesma camisa em vários jogos. Quando você começa a ter um uniforme para o jogo, você começa a poder dizer que você colecionou a camisa do jogo, porque você tem certeza que é aquela camisa usada para o jogo. Isso antigamente era a mesma camisa para muitos jogos. Então, acho que tenha isso. Quanto mais a quantidade de coisas circulando sobre o contexto do futebol, mais a chance que você tem dessas coleções aumentarem. E com o futebol feminino vamos pensar isso. Os campeonatos são estruturados há pouquíssimo tempo. Você tinha toda essa questão das meninas não terem uniforme. Quando tinham, provavelmente é no mesmo esquema que os uniformes masculinos de décadas atrás, que é uma camisa, não é a camisa do jogo, ou às vezes é a camisa do tempo, que ainda tem isso. Camisa do primeiro tempo, camisa do segundo tempo. Para as mulheres isso é um contexto muito recente. Então, eu acho que o colecionismo de itens de futebol de mulheres tende a aumentar na medida na medida em que você tem a própria circulação do jogo e dos campeonatos e das séries e dos públicos e dos estádios e aí isso vai numa espiral crescente. Eu acho que pelo menos em termos de informação, pensando que você coleciona não só materiais, mas você seleciona dados também, já dá para dizer que aumentou muito de 2015 para cá. A gente já tem páginas e tem colecionadores que compilam as informações de jogos, de gols, de campeonatos, figurinhas, uma coisa que a gente já teve da Copa de 2015, foi um álbum lançado na Alemanha, a Copa foi no Canadá, acho que foi um álbum lançado fora do Brasil, mas em 2019 você já teve álbum no Brasil, então em breve, quem sabe um dia a gente tem álbum também de clubes, de campeonatos de clubes, de mulheres, então eu acho que é isso, é entender que a coleção ela também é do que circula sobre isso no contexto do futebol, né? Então, torço para que isso, eu torço, eu sempre falo isso, que a gente daqui a pouco tempo possa discutir se o juiz roubou ou não num gol, num pênalti de um time, de um jogo feminino, igual a gente faz com a rodada, toda semana com a rodada do futebol masculino. Uma outra coisa, assim, você falando do futebol feminino, no Vasco, tem umas meninas que são colecionadores de camisas, principalmente, mas assim, lógico, o foco da coleção não é camisas do futebol feminino, aí entra uma dificuldade, não é porque elas não querem, é porque não tem esse material, é difícil você conseguir um material desse, porque, por exemplo, a camisa do Vasco normal que você vai comprar na loja, você compra uma camisa igual a que o jogador utiliza no futebol profissional masculino, no feminino não, você vai comprar a camisa feminina para a torcedora mulher, então você não tem a camisa de jogo do time feminino, até porque a propaganda às vezes é diferente, é quase um esporte diferente, na verdade, o futebol feminino para o masculino, porque o Vasco já foi patrocinado, teve parceria com a Marinha, por exemplo, e aí o uniforme era com o negócio da Marinha grandão aqui na frente, nada a ver com o uniforme masculino, então assim, quando você entra num assunto, a coleção de uniformes, de camisas do futebol feminino, não é nem às vezes porque a pessoa não quer, é porque é difícil achar, é difícil você conseguir esse tipo de camisa, você pega o futebol feminino como é jogado hoje em dia, quantos campeonatos tem, quantos clubes jogam, quantos jogos no ano tem do feminino e quantos tem do masculino, então naturalmente a quantidade de uniforme masculino vai ser muito maior no mercado do que no feminino, isso é fato, além de já ser maior no próprio jogo, como a Daniela falou, no jogo masculino deve ter várias e várias camisas e quando o futebol feminino às vezes tem um joguinho de camisa que elas tem que ficar repetindo e sequer podem às vezes dar para um familiar porque deve ter restrição ali de material como não tem uma ajuda financeira, um patrocínio forte, elas não podem se dar o luxo de pegar a camisa e dar para amigos, para parentes porque não tem reposição, então tem muito essa parte também na coleção de itens femininos, agora colecionadoras mulheres no Vasco tem algumas, inclusive eu estou marcando uma live até no meu canal para falar disso, com as meninas, a gente já fez até exposição que participaram duas meninas com a coleção delas, é bem legal, eu tenho um grupo de vascaínos que faz parte um pouco da política do Vasco que a gente luta muito pelas causas sociais, então a gente tem agora está fazendo uma estrutura, está montando lá uma vaquinha para fazer uma estrutura numa sala do esporte paralímpico do Vasco, então a gente já fez ação de esporte paralímpico, já fez ação com a fundação, a casa de fundação, o local de fundação do Vasco que é o Candinho lá, o centro cultural que a gente batizou de centro cultural Cândido José de Araújo que é o Candinho e foi o primeiro presidente negro do Vasco, a gente que pegou esse local, está até num embróliozinho lá com o Vasco para poder voltar para as mãos do Vasco e fazer um centro cultural lá bacana, então a gente tem essa pegada meio social, então essa parte de inclusão das mulheres na parte do futebol, a gente luta muito por isso, tem umas mulheres no nosso grupo, então é bem legal, a gente faz toda essa parte aí, eu sou bem a favor disso também no meio da coleção. Muito bem, a gente vai chegando na reta final do Passes em Passes, mas a gente vai para o quadro Ondas do Leme. No quadro Ondas do Leme a gente sempre indica alguns trabalhos que vão auxiliar no conhecimento sobre cada tema abordado aqui no programa, o que está em alta quando falamos deste tema, do colecionismo. Daniela, tem algum livro, filme ou artigo específico que você gostaria de recomendar ou até mesmo alguma exposição online? Tem sim, exposições, acho que todas as online do Museu do Futebol, fica na plataforma Google Arts & Culture, tem algumas exposições lá que são com itens digitalizados de colecionadores, então fica a dica. E artigo, você está aqui, um colega aqui de São Paulo, Luiz Henrique de Toledo, que publicou na revista Pompub, uma revista também digital lá do Núcleo de Antropologia Urbana da Universidade de São Paulo, o artigo Sagrada Arte de colecionar figurinhas reagrupando o futebol. Para quem não conhece o Kik, que é um antropólogo, estudava esporte desde os anos 90, um dos grandes teóricos nessa área no Brasil, e ele vai refletir justamente sobre o que a gente falou aqui no programa, dessa febre de figurinhas que voltou na Copa de 2014, um artigo que eu adoro muito, gosto muito. E você, Paulo, tem alguma recomendação para os nossos ouvintes? Eu vou recomendar aqui dois livros, primeiro, que são de dois amigos, esse que eu já falei e mostrei aqui para vocês, mas a galera não vê porque não tem vídeo, mas é o Almanac do Vasco, que é um livro só com os jogos, todas as fichas técnicas dos jogos do Vasco, de 1916 até 2019, do Alexandre Mesquita, Almanac do Vasco, e um outro livro que é do amigo Dario Lourenço Júnior, que é um colecionador também de camisas do Vasco, que é o livro do 1 ao 11, que ele conta a história das camisas do Vasco do período de 1989, da entrada da finta, até o finalzinho da capa em 2001, então ele pega esse período ali de 10, 11 anos, mais ou menos, das camisas do Vasco e mostra ali os detalhes, fala bastante das camisas, é bem legal. E aí eu vou fazer um jabá próprio, que são dois canais que eu tenho no YouTube, um falando de Vasco, que é meu canal particular, que é o Museu Vascaíno no YouTube, que eu boto lá bastante coisa em relação às camisas, conto algumas histórias relacionadas às camisas, então é bem legal. Eu não boto muito conteúdo por falta de tempo, então eu procuro botar um vídeo por semana pelo menos e tem algumas lives que eu faço com colecionadores, a gente bate papo, então tem um conteúdo bacana lá para quem curte o tema e quem quer saber um pouquinho mais do Vasco e da coleção particular que eu tenho. E o outro canal é um canal que eu tenho com o amigo Vitor Eidemann, que vocês conhecem, que participou lá do Segundo da Pele, e o Marcelo Monteiro, que também fazia parte, o André Moura também fazia parte, só que o André agora está um pouquinho afastado pela vida pessoal ali também enrolada, mas é o Memórias da Bola FC de Futebol Clube, Memórias da Bola FC no YouTube também, e aí a gente já fala de todos os times, seleções, Copa do Mundo, então a gente recebe vários colecionadores de vários times também lá, faz live, tem programas contando história, então também é mais ou menos na mesma pegada do meu, do Vasco, mas num tema mais geral, assim, pegando outros times, seleções e futebol no geral. Só uma curiosidade aqui, Matheus, antes de você entrar, uma das últimas lives no canal do Paulo que eu estava vendo aqui é sobre o escudo do Vasco da Gama, é com o Vinícius, Vinícius que fez a logo do Leme, assim, só para estar escutando a gente que não sabe, foi ele que fez. Foi ele que fez, pô, bacana, Vinícius é parceiraço, cara, parceiraço, ele está fazendo um senhor trabalho, o Vasco tem o lance do estatuto dele, os símbolos do Vasco, no estatuto sempre foi escrito lá, que o pavilhão do Vasco, a bandeira, as cores, na cor preta, com a faixa diagonal branca e a cruz de Cristo encarnada em vermelho no centro da bandeira. E os uniformes têm que seguir esse padrão, só que não existe, e o escudo também, então não existe no estatuto imagem de como é o escudo, de imagem, de como são as coisas, e aí a galera, no decorrer desses anos todos, cada um vai desenhando de uma maneira e sempre tem uma diferença de um do outro. E o Vinícius, junto com um amigo que participou dessa live aí comigo, que é o Henrique Ubner, que é pesquisador do Vasco, um cara que estuda muito o Vasco, então eles dois fizeram um anexo para o estatuto, a reforma do estatuto que teria em 2020 acabou não avançando, mas tinha um parágrafo, o parágrafo sétimo, se eu não me engano, que é onde fala dos símbolos, e além do texto, entrava um anexo com as imagens, com todos os detalhes, com marcação, com medidas e tudo, aquela parte digital mesmo de quem é designer, toda a identidade visual, e aí ele criou isso junto com, elaborou na verdade, junto com o Henrique e com mais outros amigos, outras pessoas também, para poder fazer. Então o Vasco, se Deus quiser, daqui a um tempo, quando isso for para frente, vai ter uma coisa que vão ter que parar de ficar desenhando várias coisas, vários escudos diferentes, criando várias identidades para o Vasco, que isso de certa forma não é legal. Então o Vinícius é parceiraço aí, gente boa demais. E agora de bate pronto, a gente vai para o quadro que é o jogo da vida. Qual o jogo que marcou a sua história, qual o momento o esporte entrou na sua vida? Então como o Paulo e a Daniela estão participando pela primeira vez aqui, a gente sempre faz essa pergunta para quem está estreando no nosso podcast, no Passes em Passes, eu queria saber primeiro por você, Daniela, qual é o seu time? Já que passou o batido durante esse período todo, essas quase duas horas. Corinthians. E qual o jogo marcante do Corinthians? Ou outro, talvez, pode ter outro, não tem problema nenhum, que marcou a sua vida e fez você se interessar para o futebol? Sou uma torcedora corintiana, acho que é importante dizer, como uma pessoa que tem 40 anos, muito dos anos 90 por conta do brasileiro de 1990 e por conta do meu avô, que é corintiano, né? Sou a única corintiana dos filhos, né? Sou paulino, tem palmeirense, sou corintiana, graças ao meu avô e graças ao campeonato de 1990. Mas do qual, eu fiquei tentando lembrar, eu não tenho necessariamente uma memória de algum jogo desse campeonato, apesar de lembrar daquele time, né? Neto, fãzinho, mas é uma coisa, era isso, é curioso, porque não era criança que sentava para ver jogo, assim, na televisão e não morava em São Paulo, não via o estado. Lembro muito do meu avô ouvindo no rádio. Mas eu lembro, porque eu fiquei pensando, poxa, o que eu vou responder, né? Como corintiana, que jogo? E aí eu falei, poxa, o jogo que eu me emocionei muito, muito, e aí eu descobri que eu, de fato, gostava desse time, é o jogo Corinthians e Grêmio 1x1 de 2 de dezembro de 2007, que é quando o Corinthians cai para a segunda divisão. E eu acho que essa história, eu ainda não trabalhava no museu, e eu acho que é isso, né? Você entende, de fato, essa coisa do rebaixamento, que foi a torcida naquele momento, e o que foi a torcida no campeonato Série B no ano seguinte, eu acho que foi o momento mais corintiano da minha vida, foi esse. E talvez da minha geração, que não viveu, necessariamente, o jejum de 23 anos, né? Que termina em 77, quer dizer, acho que tem, pelo menos pra mim, a construção de corintiana, essa derrota, esse rebaixamento foi significativo. E pega também um pouco essa transição, né? Logo em 2008, eu vou trabalhar no museu, e aí eu passo a ter uma outra relação com futebol, né? Claro que eu continuo uma torcedora corintiana, mas eu vou entender, abro a minha cabeça pra entender outras torcidas, outros times, outras paixões, entender que essa emoção torcedora, no fundo, não interessa o time, não interessa se é vitória ou se é derrota, ela é uma coisa muito forte, é o que faz o futebol ser esse patrimônio, né? Cultural no Brasil, muito em função dessa emoção. Então eu fiquei pensando qual que era o jogo que eu tinha lembrança de uma emoção muito forte, e eu acho que foi nesse patídico rebaixamento corintiano pra Série B. Logo depois veio uma secessão de vitórias, se a gente nem fala das vitórias, fica chato, né? Então... E você, Paulo? Então, pra mim, assim, o jogo que, assim, o mais antigo que eu lembro de estar no estádio não foi um jogo do Vasco, na verdade, foi um jogo da seleção brasileira, um Brasil e Inglaterra que foi uma derrota até do Brasil no Maracanã de 2x0, que é um jogo até bem famoso assim pros ingleses, por exemplo. Eu tive já o ingresso dessa partida, é um ingresso que lá fora vale bastante porque é uma vitória da Inglaterra dentro do Maracanã aqui no Brasil. Então esse jogo eu lembro que eu fui com o meu pai, eu lembro bastante do jogo por conta do goleiro seu Roberto Costa, que era o goleiro do Vasco na época, e eu lembro bastante desse jogo, eu lembro do John Barnes fazendo o gol pela esquerda, cortando todo mundo, vindo, cruzando com a bola, cortando todo mundo, fazendo o gol da Inglaterra, o primeiro gol, se eu não me engano, foi esse. E esse foi a primeira lembrança de eu estar num estádio de futebol. Mas eu sei que eu fui antes, eu já tinha ido antes, mas eu não lembro fisicamente de eu estar dentro do estádio. E eu lembro da final de 84, no primeiro jogo do brasileiro. Vasco e Fluminense também, outra derrota, foi 1x0 Fluminense. eu comecei com o pé esquerdo para ir dois jogos e duas derrotas. Mas são as duas lembranças mais antigas. Mas se eu for falar o jogo que eu tenho aquela lembrança, lembrança, é de 87 da final da Taça Guanabara, que foi, teve o gol do Romário, que o Romário deu um balãozinho, dizia Carlos, meteu o gol de cabeça. Esse jogo foi o jogo que eu mais lembro, que eu tenho mais paixão, porque nessa época era a época que eu tinha começado há pouco tempo ali em torcida organizada, ia muito para jogo, praticamente todos os jogos no Rio eu estava, viajava com a torcida, eu tinha 13, 14 anos ali, então viajava com a torcida, ia para São Paulo, Minas, em 89, eu estava na final do Morumbi, só que foi um outro jogo que me marcou muito, só que esse do Romário do gol em cima do José Carlos, que o Leandro foi atrasar a bola, eu acho, aí o Romário deu um, o José Carlos saiu, o Romário deu um toquezinho por cima e fez de cabeça. Esse jogo é o jogo que eu posso falar, esse jogo foi um dos que eu mais vibrei, assim, não que me fez ser Vasco, porque Vasco eu sou desde moleque, lembro do título de 82, tenho essa lembrança assim ainda de moleque e tal, mas para destacar seriam esses jogos aí. Perfeito, Paulo, final de jogo no Passos em Passos. Muito obrigado, amiga e amigo ouvinte, compartilhe com seus amigos, envie seus comentários para o Lemecast Clube e lê o nosso blog, que é o comunicacãoesport.com, comunicação sem tio e cedilha, comunicacãoesport.com e siga as páginas do Leme nas redes sociais, é só procurar pelo arroba Leme UERJ. Paulo Pires, Daniela Alfonso, muito obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço, Fausto, Matheus, Paulo, foi um enorme prazer, adoro, conversar de futebol. Falou, valeu gente, obrigado, obrigado Daniela, é um prazer conhecer, obrigado Fausto, obrigado Matheus, Daniela, quando precisar de alguma coisa, Vasco, Seleção Brasileira, contatos aqui no Rio, pode falar comigo aí, que a gente adianta alguma coisa aqui, que além de coleção, a gente tem conhecimento com várias pessoas aqui, até para montar alguma coisa por aqui também, então já fica aí o toque aí, de repente alguma parceria, já vamos fazer um jabá também junto. Vamos, vamos sim. Passos em Passos é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia Esporte do Audiolab da UERJ, com a coordenação geral do Ronaldo Elau, direção do Fausto Amaro e do Filipe Mostara, roteiro e a produção da Marina Mantone e da Carol Continelli, a edição do Leonardo Pereira. O nosso programa é quinzenal e a gente espera vocês no nosso 41º episódio, vem muita coisa boa por aí, Passos em Passos, o esporte como você nunca ouviu. Passos em 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 Passos